Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e nós vamos para a nossa segunda aula de português para o sexto ano. Nosso assunto de hoje é biografia. A vida quando contada fica bonita. Somos hoje o que fomos ontem e seremos amanhã o que somos hoje. Uma das formas para se saber quem somos é escrever o que fomos. Um dos gêneros textuais que permite esse registro é a biografia. Na biografia, o autor emprega sempre a terceira pessoa. Observe as biografias a seguir. Ziraldo nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em 1932. Começou sua carreira nos anos 50, 1950, em jornais e revistas como o Jornal do Brasil, Cruzeiro e Folha de Minas. Autor de livros infantis, ilustrador e cartunista, Ziraldo tem suas obras traduzidas para diversos idiomas, entre eles o inglês, espanhol, alemão, francês e o italiano. Seu maior sucesso, O Menino Maluquinho, com mais de 100 edições e 2,8 milhões de exemplares, tornou-se um ícone da literatura infantil brasileira. Agora observem o texto 2. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro, Folha de Minas e etc. Além de pintor, é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. A fama começou a vir nos anos 60, com o lançamento da primeira revista em quadrinhos brasileira, feita por um só autor, a Turma do Pereira. Durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 1984, fundou com outros humoristas o Pasquim, um jornal não conformista que fez escola e até hoje nos deixa saudades. Seus quadrinhos para adultos, especialmente de Superman e Mineirinho, o Come Quieto, também contam com uma legião de admiradores. Em 1969, Ziraldo publicou seu primeiro livro infantil, Flix. Agora, olhem o terceiro texto, a terceira biografia. Em 1932, nasce Ziraldo Alves Pinto, em Caratinga, Minas Gerais. Em 1939, lança seu primeiro desenho no jornal A Folha de Minas. Em 1957, forma-se em Direito pela UFMG. Em 1960, cria o personagem Pererê e publica suas histórias em O Cruzeiro. Em 1969, recebe o Oscar Internacional de Humor na Bélgica. Em 1979, ilustra o livro Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque, em 1944. Em 1980, lança O Menino Maluquinho, seu maior sucesso editorial. Em 2000, ele cria em Brasília o Parque Temático Ziramundo. Em 2007, ilustra o livro Os Saltimbancos de Chico Buarque, de 1944. Você conheceu três maneiras diferentes de como se pode apresentar um texto de biografia. No texto 1, apresenta os principais fatos da vida da pessoa, ou seja, é uma biografia sintética. Ela não é muito descritiva. No texto 2, relata com uma riqueza maior de detalhes, numa sequência temporal, os principais fatos da vida da pessoa bibliografada. É uma biografia analítica. No texto 3, estão ordenados os fatos mais importantes e significativos da vida da pessoa, numa sequência cronológica. Especificando o ano em que aconteceram. É uma biografia cronológica. Então, nós vimos três tipos de biografia. A biografia sintética, a biografia analítica e a biografia cronológica. E agora, é a sua vez. Primeiro, você vai escolher uma das seguintes pessoas. Um amigo ou uma amiga, uma pessoa de sua família ou uma pessoa de sua cidade que você admira muito. Agora, você vai escrever a biografia dessa pessoa nas três formas. De forma sintética, de forma analítica e de forma cronológica. Antes de começar a escrever, você vai poder entrevistar esta pessoa. Você vai anotar dados sobre a vida desta pessoa, suas atividades profissionais ou sociais. Para que essa seleção de dados, você possa se basear no roteiro a seguir. Esta é uma sugestão de roteiro. O roteiro, ele pode ser modificado se você preferir. Primeiro, dados pessoais. Isso é muito importante, precisa ter em toda a biografia. Nome completo, o local e a data de nascimento e os nomes dos pais dessa pessoa. A residência, onde e com quem esta pessoa mora. A infância, onde esta pessoa passou. A infância, quais foram os brinquedos e as suas brincadeiras preferidas. Escola, onde esta pessoa estudou, que disciplina ela mais gostava e qual era a disciplina que ela menos gostava. Convivência, amigos e diversão. Ou seja, o que ela mais gostava de fazer com seus amigos. Quais eram os seus sonhos e opiniões. O que esta pessoa pensa a respeito de alguns assuntos. Preparação. Com base no roteiro da página anterior, a nossa dada sobre a vida da pessoa que será biografada. O planejamento é essencial para começar a escrever qualquer texto. Ou seja, este planejamento vai auxiliar na sua escrita. Você vai olhar o nome, depois a data e o local do nascimento, a residência, como foi a sua infância, a sua vida escolar, quais são as atividades e profissões que ela já exerceu e exerce até hoje. E quais são os seus sonhos, por exemplo. Depois, você vai escrever. Depois de organizar esses principais fatos sobre a vida da pessoa, você vai escrever em seu caderno uma biografia neste formato. Uma biografia analítica, uma biografia cronológica e uma biografia sintética. Após a escrita, como sempre, quando se fala em texto, nós vamos fazer uma revisão. Então, você vai reler, eliminar, acrescentar, substituir, corrigir o que for necessário. E nessa revisão, você vai prestar atenção sobre tudo em dois aspectos. O primeiro, evite a repetição excessiva de uma mesma palavra, em especial o pronome. Ele, 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 ok? Segundo, construa frases curtas. Isso vai ajudá-lo muito na sua produção textual. Aqui está o nosso roteiro de revisão. Essas são perguntas que vão orientá-los o que você tem que olhar no seu texto para saber se ele é adequado ou não. Primeira pergunta. O texto atende às características do gênero ou biografia? Os fatos são narrados em terceira pessoa? O texto atende à proposta? O título está adequado ao texto? Há sequências entre os fatos relatados? Predomina uma ideia central no texto? As frases são claras? O vocabulário empregado, ele está adequado? Não há repetição desnecessária de palavras? As palavras, elas estão escritas corretamente? Os sinais de pontuação são usados corretamente? A letra está legível? As margens são regulares? Há espaço para indicar o início dos parágrafos? Não há rasuras no seu texto? Se o seu texto se enquadrar em todos esses aspectos, ele está joinha. Após a revisão do seu texto, segundo o roteiro de revisão apresentado anteriormente, você vai reescrever o seu texto revisado, atento à escrita, à gramática e à organização da frase e do texto. Se você quiser, faça desenhos e cole fotos para ilustrar. Então, o que aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que a biografia é um dos principais textos para se contar a história sobre alguém. Aprendemos que a biografia pode ser escrita de forma sintética, analítica e cronológica. Aprendemos também que a melhor forma de escrever uma biografia é selecionando dados profissionais e sociais da vida desta pessoa. Aprendemos que algumas dicas de como organizar sequencialmente os acontecimentos dentro de um texto biográfico. Aprendemos a revisar e a reescrever uma biografia. E assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima aula de português.